Música Vou confiar em Deus Bonito, vai lá, vai lá Vou me valer de Deus O padre que está cantando É um padre que tem assim uma doçura na voz, né? O padre João Carlos, lá do Recife A Maria Batista, que sempre está aqui, né? Ela é uma telespectadora nossa E ela quer muito bem assim o padre João Carlos E admira muito o trabalho dele, né? E ela me disse assim, dá os seeds Eu quero muito bem Esse padre é de coração bonito Então, padre João Carlos Um abraço com todo o nosso carinho, viu? E o padre João Carlos tem assim vários sucessos Várias músicas que realmente tocam a alma ou o coração Essa é uma delas, né? Olha lá É isso Ó, falando em padre bom Na verdade, ele é padre também, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais A gente chama ele sempre de Dom Fernando Figueiredo Quando se transforma em bispo, né? Como é que chama, será? Vira bispo? Vamos perguntar tudo pra ele? Porque eu acho que eu estou muito ignorante no jeito de falar Vamos falar do jeito certo? Vamos! Então ele está aqui, é nosso pai espiritual Dom Fernando Antônio Figueiredo Bispo emérito da Diocese de Santo Amaro Dom Fernando, seja muito bem-vindo Muito bom dia Bom dia pra você Bom dia pra todos Bençãos e graças do bom e misericordioso Deus Ô Dom Fernando, eu estou aqui fazendo umas confusões aqui Que assim, é bispo, padre, cardeal Eu queria entender um pouquinho mais esses conceitos Então eu queria fazer um momento de formação Formação católica pra quem está em casa Pra você entender o que significa cada uma dessas palavras Cada um desses conceitos O senhor me ajuda a esclarecer um pouquinho minha mente? Pode ser? Um pouco posso Um pouco O Dom Fernando é um dos homens mais inteligentes que eu conheço Um dos homens mais sábios que eu conheço E por isso que daqui a pouquinho Um momento de catequese E aí a bênção dele Hoje vocês perceberam que a gente começou o programa Um pouquinho mais atrasado, né? Mas nós vamos fazer um programa bonito E nós vamos até o meio-dia Minha gente, está só começando ao vivo pra todo o Brasil Escolhas da Vida, vamos lá, força Vi que o Papa Francisco nomeou o arcebispo da minha cidade como cardeal Além desses dois títulos, também vejo que alguns religiosos são nomeados como bispo Qual a diferença entre bispo, arcebispo e cardeal? Dom Fernando, diferença entre bispo, arcebispo e cardeal Momento de catequese, momento de formação De informação aqui no nosso programa Alguns foram escolhidos como bispos, né? Estava dizendo a moça Eu sou um bispo E portanto, quando nós somos nomeados Pelo Santo Padre o Papa É ele quem nomeia E sempre estando em comunhão com ele A igreja, não esqueçamos jamais A igreja é sempre a presença Da unidade de Deus E essa unidade em Deus é Perfeita Portanto, a igreja deveria ser cada e sempre mais Unidade, comunhão Sinal de unidade na caridade Para uma região determinada Estando ali Os padres, paróquias, os leigos Todos eles em atividades pastorais diversas Sinal de unidade na caridade Dizia Santo Inácio de Antioquia É o bispo O bispo, então, cuida de uma determinada região Região E ele se dirige Com diversas paróquias Com diversas atividades pastorais E assim por diante E o arcebispo? O arcebispo é aquele que reúne Esses bispos De uma determinada região Por exemplo Aqui em São Paulo Nós temos É verdade que também é cardeal Mas antes É arcebispo Que compreende Portanto, diversas Outras dioceses Não que ele seja superior Dessas dioceses Mas para ser presença E para realizar pastoralmente A unidade Por exemplo O senhor estava com o bispo Até alguns anos atrás Da diocese de Santo Amaro O senhor tinha O pertencimento A alguma arquidiocese? Arquidiocese de São Paulo Juntamente com outras dioceses E com o arcebispo de São Paulo Procurávamos uma unidade Nas nossas atividades Nos nossos trabalhos Embora sempre a nossa ligação Seja essencialmente Em primeiro lugar Com o Santo Padre o Papa Cardeal Cardeal Tem alguma coisa a ver Assim Seria Então A reunião Ele é responsável Por mais bispos Ou não tem nada a ver? Não O cardeal é aquele que está ligado É um colégio Vamos dizer Porque se une a outros cardeais Com assessores diretos Do Papa Perfeito E por isso é convocado Pelo Papa Em diversas ocasiões Para assuntos significativos Encontros diversos Dom Fernando Então por exemplo Para a eleição De um Papa Quem vai participar Dessa eleição? São os cardeais São os cardeais Justamente esse colégio Vamos dizer Cardinalício Que diríamos Um padre pode ser Muito santinho Muito bonzinho Fazer um trabalho lindo Mas ele não vai participar Dessa eleição Mas pode ser eleito Aí que está o caso Pode ser eleito Pode ser eleito Porque poderia ser Apresenta Ao ser eleito Ele seria ordenado Primeiramente Bispo E depois então Ele seria elevado Ao Qualquer pessoa então Qualquer assim Padre poderia Se tornar o Papa Pode Em princípio Todos poderiam No entanto Ele deveria Passar pois Para os diversos Perfeito Perfeito Agora Assim A gente está Quase esgotando o tempo Mas tem mais uma pergunta Que tem a ver com isso Então vamos rodar a pergunta Vai lá Entre os vários títulos Que são atribuídos ao Papa Um deles é o Pontífice Mas o que isso quer dizer? A palavra Pontífice Vem do latim E significa Ponte Quando chamamos o Papa assim Estamos querendo dizer Que ele é um Construtor de pontes Normalmente Ele é chamado De sumo pontífice A palavra sumo Também tem um significado Do latim Quer dizer Máximo Supremo Ou seja Ele é o Supremo Construtor de pontes Chamar o Papa Dessa forma É reafirmar Aquilo que disse Nosso Senhor Jesus Cristo Para São Pedro O primeiro Papa Da igreja Eu lhe darei As chaves Do reino do céu O que você ligar Na terra Será ligado No céu E o que desligar Na terra Será desligado No céu O Papa É aquele que faz A ponte Entre nós e Deus Entre o céu E a terra Por isso A importância De ouvirmos Sempre a voz Do pastor De rizar por ele E confiar Em seus ensinamentos Pois ele É o escolhido Para guiar Os passos Da igreja Nós como Corpo místico De Cristo Devemos estar Sempre atentos Aquele que O próprio Jesus Deixou Para nos conduzir Pois se até nós Desejando firmemente Somos capazes De ouvir A voz de Cristo Quem dirá Aquele que foi Escolhido Para ligar O céu E a terra Que a cada dia Busquemos ser humildes E obedientes A voz do pastor Pois essa é a ponte Que nos levará Ao reino dos céus Leandro Quando o senhor Reforça bastante Unidade 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 A igreja É unidade É unidade E o Papa Vamos dizer O principal Da função do Papa Principal função É confirmar O próprio Senhor Jesus Cristo Diz a Pedro Confirmai os nossos irmãos Confirmai os irmãos Na fé Portanto levá-los A esta unidade Na fé E na caridade Vamos receber a benção Como é bom né Momento de catequese Momento de formação E de amadurecimento Na fé Estenda a sua mão Na direção da minha Aqui ó E nós juntos Vamos como crianças Pedindo a benção Do nosso Pai espiritual Que esse Deus De bondade De misericórdia Abençoe a cada um Para que todos Sejamos Aqueles que Constrói Edifiquem Consolidam A unidade Na igreja O Senhor Vos abençoe E vos guarde O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz Amém O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós Amém O Senhor Vos abençoe O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Meia noite Temos missa hoje Paz e bem Meia noite Temos missa Meia noite Meia noite Ó Dom Fernando Figueiredo Celebra a Eucaristia A partir da meia noite Aqui pela Rede Vida Ele que É o nosso Pai espiritual Nossa Bençãos graças Vem comigo Vamos lá Eu me sinto tão feliz De receber pessoas boas Aqui no programa Agora de pouco Acabou de sair daqui Dom Fernando Figueiredo Dom Fernando É uma graça Um ser humano maravilhoso Não é? Ele é fantástico Ele é fantástico Ele sabe responder as perguntas Ele é do bem Sabedoria Sabedoria Tem senso de humor Nosso paizão espiritual É assim que a gente chama ele mesmo E a alegria de poder receber também O nosso bom amigo e irmão Como a gente ama esse padre minha gente É o padre Kleber Leandro Que está fazendo um trabalho lindíssimo Aqui na Rede Vida Com todas as tardes Nossa Senhora de Fátima Nos abençoando Tanto assim que Juntos com Fátima Tem sido a novena da tarde Que está fazendo o maior sucesso É isso mesmo Do Alcides Graças a Deus O Brasil inteiro já está conosco Às duas e meia da tarde E às duas e meia da manhã Nós estamos juntos No Conta Comigo Depois já corre pra lá Conjuntos com Fátima E duas e meia da tarde Estamos ao vivo Pra todo o Brasil Momento da oração Dos Montes de Fátima Benção da água Oração Diante do Santismo Sacramento A maior de todas as bênçãos Aqueles nomes Aqueles livros Que você apresenta Nas intenções da madrugada À tarde eu também estou lá Dom Fernando Nós já estamos juntos E é essa força Da união das orações Você rezando Nós oramos Você em casa Nos unimos Numa grande força Para vencermos As nossas batalhas E a batalha E a batalha se vence Na oração Você quer ser vitorioso Você quer ser vitoriosa Junto com Nossa Senhora De Fátima Junto com o poder Da oração Com a benção Maior de todas as bênçãos Que é a benção Santíssima Olha Cada testemunho Do Alcides Que tem chegado De todas as partes Do Brasil Pessoas que estavam Orando conosco Pessoas que estavam Aos pés de Nossa Senhora Fiquei assim Muito tocado Muito emocionado Muito feliz Você que está em casa Tem alguma intenção Algum pedido Manda para a gente Como é que faz Pode mandar agora Pelo nosso canal No Youtube Se você quiser Mandar agora Sua intenção A gente vai rezar O terço Da vitória Nas batalhas E a gente também Vai trazer A benção especial No finalzinho Do programa Está aqui ó Youtube.com Barra Juntos Da Rede Vida É dessa forma Que você participa Junto com a gente Tem carta chegando Tem pedido de oração Roda a carta Vai lá Dalsides Eu agradeço A Deus Pela sua vida E pelo dom Da palavra Que ele te concedeu Gostaria de pedir Oração para o meu pai Sérgio Para que ele tenha Um coração Que saiba perdoar E pela libertação Das mágoas Que ele carrega Um grande abraço Monique Silva Nós vamos pedir Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Tem piedade de nós Monique Eu quero rezar Com o padre Kleber O terço Da vitória Nas batalhas Você conhece esse terço? Nasceu no coração dele E eu queria botar o Brasil inteiro Rezando em um minuto Vem comigo Vamos lá Incendei a minha alma Incendei a minha alma Incendei a minha vida Quando a gente fala Sobre o Espírito Santo Nossa Quando eu peço A luz do Espírito Santo Gente, eu nunca me sinto abandonado Quando eu rezo Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Desde que eu era pequeno Eu já rezava Ia ter prova Me lembro lá Quinta série Ia ter prova de matemática Eu rezava Vim de Espírito Santo Acho que é Isso me ajudou muito Na sabedoria Muito na inteligência E isso me ajudou muito A ter Sabe assim Critério Bom senso Paz interior Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo A Ana Guilherme me escreveu Disse assim Talcides Eu assisto todos os seus programas Da manhã e da tarde Eu gosto muito Pois me ajuda muito Com seus conselhos Suas orações Eu me sinto bem Você traz uma paz Muito grande Ao meu coração Mande um abraço pra mim Amo você e seus programas Ana Lúcia Moro na cidade de Açu Rio Grande do Norte Nossa E Açu é famosa né Várias pessoas já me falaram Açu Açu Ana Guilherme Muito obrigado viu Pelo seu carinho comigo Vai ter o meu abraço Já já Em 30 segundos Quer ver Deixa eu só trazer aqui A Júlia Sempre conforta Um pouco o meu coração Já que perdi minha fé Me revoltei com Deus Perdi minha filha Está muito difícil Através do seu programa Eu estou conseguindo rezar Tenho saudades dela Faz um ano e seis meses Eu triste me pergunto Por que minha filha Não conseguiu vencer Fiz a novena Rezei com muita fé Que ela ia ficar bem Ela também tinha pessoa Ela também era uma pessoa bondosa Ajudava a todos Júlia Júlia Quero rezar por você E o conforto do seu coração Com muito carinho A Silvana me escreveu Diz Dalcides estou aqui no Canadá Suas orações fazem o meu dia melhor Ô Silvana Que Deus te abençoe no Canadá Vamos rezar então Pela Ana Guilherme Pela Júlia Pela Silvana Vamos rezar pedindo bênçãos Graças aos céus Por essa mãezinha Que está nos acompanhando Agora em oração Quem sabe sofrendo E pedindo bênçãos Graças Vamos rezar A nossa primeira dezena Do terço que nasceu No coração desse bom padre O terço da vitória Nas batalhas E é isso mesmo Dalcides Nós vamos clamar a vitória Na vida de muitas pessoas Mesmo com o coração angustiado Agora vem a vitória No seu coração A calma A paz No teu coração Nessa primeira dezena Porque em Cristo Somos mais que vencedores E com Cristo Esta batalha Eu hei de vencer Porque com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A vitória das famílias Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande batalha é grande, mas a vitória é certa, com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa, com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa, glória a vó Jesus vitorioso dentre os mortos, nossa senhora rainha das vitórias, rogai por nós. Eu sei que tem gente que está nos acompanhando agora, rezou junto com a gente, e eu tenho ali três envelopes, e eu senti no coração de pedir que você escolhesse, você quer envelope um, dois ou três, porque vai ser resposta para esse alguém. Envelope número dois. Número dois, então nesse envelope número dois tem uma mensagem, e aqui nesse envelope número dois, essa mensagem eu tenho certeza que vai ser uma resposta para alguém que estiver precisando nesse momento. Eu quero abrir e dizer assim, você que está em casa, veja a palavra de Deus, como toca os corações, olha que bonito, Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus está dizendo para mim, para você, não precisa ter medo, Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Padre, posso pedir a sua bênção em um minuto, se você traz a bênção dos céus para aquela pessoa que estava aflita, se entendeu? Por algum motivo, aqui está a resposta para você. Vinde a mim, vós todos que estáis... Como que a palavra vem responder, né? Estão muitas pessoas aflitas, e Deus vem e fala, eu quero falar o coração dessas pessoas, e vem a palavra, eu quero confortar o seu coração aflito, né? Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos... Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força... Você vai sentir uma paz, uma força interior, não tenha medo. Eu estou aqui para fazer companhia para você, e daqui a pouco, a bênção das mãos ungidas do nosso bom Padre Kleber. Vem comigo, vamos lá. Eu não me lamento do mal do amor. A seu serviço eu sempre estou, que ele ordene alto ou que sussurre. O reflexo só eu conheço de sua figura. Meu coração encheu-se de um milagre incompreendido que me lança perdida, num deserto árido e sem natureza. Tal deserto existe incriado porque o amor desenha em suas terras. De um impetuoso desejo, ele nos penetra. E, ignorante de si, faz-nos degustar seu ser. Ele mostra-se e desaparece como a vaga que passa. Nós o perseguimos em vão, mas nossos corações miseráveis nunca se cansam. Você sabe, me veio ao coração de, assim, conversar rapidamente. A gente tem dois só minutos, dois minutos. Mas, nesses dias, alguém me falou assim, Dalsides, é importante encerrar ciclos. Tem um VT que fala sobre isso, e eu estava pensando um pouquinho sobre isso. Algumas histórias que a gente tem, assim, mal resolvidas. Sabe quando você tem que dizer alguma coisa pra alguém, mas acabou não dizendo. Você poderia perdoar alguém e você fica enrolando essa situação. Esse namoro que não vai pra frente nem pra trás e você não coloca um ponto final. Então, em alguns momentos, a gente precisa tomar consciência disso e falar assim, Opa, o que é que eu quero pra minha vida? Alguns ciclos precisam ser encerrados. Roda esse VT pra mim, porque eu acho que isso é importante. Vai! Encerrar ciclos sempre vai mexer com o nosso íntimo. Saímos da zona de conforto, lidamos com a sensação de descontrole, porque vamos adentrar em um espaço novo. Fechamos ciclos porque precisamos crescer, amadurecer, nos desenvolver e para que o novo possa se abrir para nós. Reconhecer que é difícil encerrar ciclos não muda o fato que dói. A dor existe e temos que lidar com isso. Qual ciclo você precisa fechar hoje? Os ciclos que não se fecham ocupam um espaço gigantesco em nossa vida, fazendo com que não consigamos colocar em nossa vida aquilo que realmente queremos. Quando encerramos ciclos, abrimos espaço em nossa vida para tudo aquilo que desejamos que chegue até nós. Mas pelo medo do novo e de perder algo ou alguém, tornamos as coisas ainda mais complicadas. Ciclos que nos tiram dos eixos, que não nos fazem bem, mas que tomam toda a sua vida. É o ciclo que você não fecha, que te fecha para a vida. Existem portas que precisam ficar trancadas para sempre. Um ciclo que se fecha significa um novo caminho que se abre. Aproveite a jornada. Antes de recebermos a benção das mãos do Padre Kleber, Padre Kleber, fechar ciclos, ou seja, vamos parar de... Tem uma palavra difícil que eu às vezes erro no falar, procrastinar. Procrastinar. A gente vai empurrando com a barriga e não resolve determinadas situações. É isso mesmo. E você não se abre para a vida. Fecha, você não fecha o ciclo, não se abre para a vida, para o novo, para uma nova oportunidade. É necessário fechar, dar ponto final para um novo recomeço. E esse recomeço sempre é melhor, porque Deus tem sempre o melhor para nós. É o que Deus tem para você no dia de hoje. Uma benção, uma graça, mas precisa querer, precisa dar um passo, precisa deixar de procrastinar, como diz o Dalsit, de burrar com a barriga. Fala, agora é um novo ciclo, é uma nova etapa, é um novo tempo, é o tempo da graça de Deus. Eu estendo minhas mãos e pela segunda vez nesse programa recebemos a benção. Vamos lá. Isso mesmo, a benção. Dalsit, quero abençoar e daqui a pouco vou estar com vocês no Rosário da Vida. Duas e meia da tarde. Não, vem o Rosário da Vida daqui a pouquinho. Acho que vem o Rosário da Vida agora. Daqui a pouquinho estarei no Rosário da Vida. Duas e meia da tarde. Você deixa eu voltar no Conta Comigo? Nossa. Ó, a partir da meia-noite nós vamos fazer um programa especial. Só que aí você participa da missa também, pode ser? Pode contar comigo. Missa, Conta Comigo, Rosário da Vida e Juntos com Fátima. É um momento especial de graça. Quero abençoar você, abençoar a sua família. Que desça pela intercessão de Nossa Senhora, a Nossa Mãe, sobre a sua casa, sobre a sua família. A benção para um novo ciclo que começa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa. Você já pode ficar aqui mesmo, né, padre? Porque o programa já está quase terminando. Daqui a pouquinho a gente já vai ocupar esse espaço e vai rezar com você o Rosário da Vida. Esse é o nosso bom padre, Kleber Leandro, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Guarulhos. Vem comigo. Meu nome é Ilma, sou aqui de João Pessoa, Paraíba, onde o sol nasce primeiro. E quero te parabenizar por esse programa maravilhoso, que é uma benção para todos nós. Ilma, esse abraço é com todo o amor do meu coração. Que Deus te proteja, te ampare, te ilumine. E você aqui de João Pessoa, terra bonita, hein? Um abraço para todos de João Pessoa, na Paraíba. Padre, agora é com você, ocupa o seu espaço e continua trazendo bênçãos e graças. Rosário da Vida com ele agora. Tchau, vai. Que falta um abraço, paz. Que falta nos faz um amigo. Por um mundo de paz, eu conto com você. Conta comigo. Que falta um abraço, paz. Que falta nos faz um amigo.